E aí pessoas, voltei! Estamos aqui com Lego Piratas do Mano Caribes, de vamos detonar tudo aqui, quer dizer, e ser morto por um canhão maldito que não para de atirar em mim. Ah, que coraçãozinho? Ah, não tinha coraçãozinho. Nossa, todo mundo errou, hein? Coisa linda. Dá para detonar aquele... É, dá para detonar aquilo ali, mas, né? É daquele jeito. É daquele jeito. Eu queria saber o que é essa parada de ossinho aqui, se tem alguma coisa a ver. Ei, brother, beleza? Como é que está? Ei, brother, beleza? Como é que está? Tem um monte de caveirinho aqui, coisinhas aqui para a gente detonar, beleza? Eu vou subir então. Ah, que cara chato, velho. Eu odeio esses carinhas, cara. A gente quer pensar, os carinhas ficam enchendo o saco. Só para arrebentar esse aqui. Ah, ele caiu no chão. Beleza. Ah, esse aqui tinha que quebrar mesmo, olha só. Beleza. Quebra esse maldito aqui. Sai. Ó, um não acerta o outro. Beleza, né? Vocês dois brigando. Beleza. Vocês dois brigando, tá lindo, Jack. Tu e o carinha ali brigando e um não querendo bater no outro. Olha, tá coisa de louco. Pega tudo. Agora eu acho que a gente pode abrir ali, né? Deixa eu ver. Vamos abrir, acontece o quê? Ah, olha só. Olha só. Olha só as estratégias. As estratégias. Para cá, tem moedinha. Eu sempre vou atrás das moedinhas. Para cá, moedinha. Primeira coisa, moedinha. Primeira coisa, eu vou louconamente atrás das moedinhas. Caiu tudo. Ai, o negócio anda. Quer dizer, se balança. Opa, vamos. Vamos nessa. Tá chegando, tá chegando. Ah, foi, 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 foi. Ah, nós temos que liberar aquele carinha ali. Ele é o padre, se eu não me engano, né? Ele é o padre que vai... É, eu não vou dar spoiler para vocês, quem não assistiu o filme ainda. Fala, todo mundo que tá assistindo a série do Lego já tá levando spoiler do filme, né? Eu espero que todo mundo já tenha... Cara, bate. Bate, que senão tu vai morrer, queridão. Todo mundo que tá assistindo a série do Lego, com certeza já sabe que vai levar spoiler na mente, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. Pra cá tem mais moedinhas. Tem mais moedinhas. Só que eu vou ter que trocar pro Jack. Aqui. Vou ter que trocar pro Mano Jack, porque ele não tem espada. Olha o cara ali. Ah, eu não deixei pra lá, ó. Então eu vou trocar pro Jack, que faleceu. Faleceu. Aquele meme lá do... Do Maguila lá. Faleceu. Ai, maldito. Eu atiro. Eu não entendi ainda o esquema do... Cara. Ah, tá. Ele vai pra cima direto. Beleza. Aí a gente consegue usar isso aqui pra fazer alguma coisa. Hum... Uma passada pro outro lado. E como é que eu chego aqui em cima? Queria muito chegar aqui em cima. Ia ser muito legal chegar ali em cima. Só que antes, galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Não é pra detonar isso aqui? Não. Deixa eu ver uma coisa aqui, na minha bússola. Tem alguma coisa pra gente pegar desse lado? Cara, os caras não vão deixar eu pensar, tá ligado? Isso é muito ruim, cara. Os caras não vão deixar eu pensar, velho. Isso é um problema tremendo. Eles não vão deixar eu pensar. Tá, eu não posso avançar ali. Beleza. Minikit. Minikit é pra lá. Vou matar ele do minikit. Caramba, que chato. Que chatos. Que chatos, velho. Minikit. Aqui pra cima ainda. Tá, beleza. Matou. Ei, divertido. Legal. Todo mundo feliz. Que divertido. Não tá aqui. Sai pra lá, maldito. Agora eu tava te esperando, maldito. Tá, deixa eu ver uma coisa. Aqui é pra lá. Deixa eu ver agora. Minikit. Aqui embaixo. Ele não deixou avançar. Não pode ser aqui embaixo. Barril. O barril... É esse barril aqui. Tá. O que esse barril aqui tem? Eles não me acertam, é isso? Ah, eles não olham pra mim. Olha só que legal. Ah, interessante. Ah, que eu saio do barril. Tá, eu não entendi muito bem. Beleza. Tá. Vamos subir. Passar direto pro outro lado. Beleza. Passei por todo mundo. Se ferraram. Ah, aqui é um minikit, ó. A gente já pegou o minikit. Tá com ele aberto. Então, é todo mundo. Então, é todo mundo. A menininha tá aqui. Vamos botar aqui a parada. Tá, antes eu vou detonar aqui, né? Lógico. Pegar as moedinhas. Vocês sabem que eu sou... Sai, menininha. Sai da frente. Vocês sabem que eu sou louco por moedinhas. Então, quebrar uma cômoda. Uma cômoda no... Acho que eu converso isso aqui. A proa. Não, não sei o nome disso aqui. Cala lá. Agora sim. Agora eu giro aqui. Tem que manter esse... Ah, tá. Pra soltar ele. Beleza. Eu acho que eu girei demais. Eu acho que é pra deixar ele aqui. Pronto. Agora sim. Ah! 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 Beleza Eu acho que não é baleia Eu tenho a leve dúvida Eu acho que é mimies A sereia apareceu Salamã Salamã Liberamos o Salamã Mais um episódio Completo Story total Beleza Bom galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Vai ser um episódio mais curtinho Eu quero fazer dois por capítulo Acho que vai ser bom Já que a gente já está chegando no fim da série Infelizmente Para uns é muita tristeza Para outros é muita alegria Porque quando a gente termina uma série A gente começa outra Então é muito bom Bom galera, não esquece Deixa o seu like para me ajudar com a divulgação Se é a primeira vez no canal Inscreva-se no canal Para não perder nos próximos vídeos Compartilhe também nas suas redes sociais Mostre para os colegas aqui o canal Vai ajudar bastante com o crescimento do canal E eu vou ficar muito grato de coração Pode ter certeza E a gente se vê Lógico Num próximo vídeo